Bom dia! Que bom poder estar com vocês aqui. Que bom! Desde o início, quando planejava a minha visita ao Brasil, o meu desejo era poder visitar todos os bairros deste país. Queria bater em cada porta, dizer bom dia, pedir um copo de água fresca, beber um cafezinho. Não um copo de cachaça. Falar como amigos de cachaça, ouvir o coração de cada um, dos pais, dos filhos, dos avós.